Meu mano ninja, cê já pode pegar e lançar a braba aí Levanta a mão tropa, vai iniciar mais uma batalha agora hein GVC 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 Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Hoje se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPER 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 Satisfação rima com esse cara, sei que ele me admira mas a rima dispara Só que aqui eu me destaco, na batalha do forte na seletiva mandaram MC mais fraco de um Namá, então cê sai pra lá com emoções, hoje você vai parar na cova dos leões, entende? Só que cê não chega aos meus pés, o microfone é meu cajado, com ele eu viro Moisés, calma! Muita pontilada e conhecimento, é referência que eu tenho argumento, cê não fica de pé, tô tipo Josué, a sétima trombeta é seu renascimento não, só que eu não tô mandando meu freestyle, não é sétima trombeta, são sete pontilades! Nota cara, eu falo com emoções, você é um muro, hoje é um muro das lamentações! Pede, é muita referência, vai ter que me responder pra não ter ausência, já mandei seis pontilades, você é um bosta, quero ver se consegue mandar sete respostas! Claro que eu consigo mandar sete respostas, porque o MC na minha frente, ele é um bosta! Olha só meu mano, cê sabe que eu tô no pique, o louvão vai ser o oitavo do apocalipse, por isso cê não aguenta, otário! Papo reto mano, cê não tem vocabulário, sabe por que você é um MC muito fraquinho? Eu sou um muro das lamentações, ele chora pois perdeu pra mim! Aí, o que eu vou fazer? Cê sou de R.A.P, do Vitaly mano eu voto pra fuder! Moisés sou eu, pensa diferente, busca esse cajada aqui, eu tô apre na tua mente! Aí, bota aí conhecimento, sinceramente meu mano, pôs estendimento! Sabe por que eu tô te matando na improvisada, hip-rock é uma família e eu tô me sentindo em casa! Ó, é isso que eu vim pra falar, eu mato ao filho favorito e voto um pelo sofá! Ó, ó, segura, mano! Ó, tô em casa, pô, para de sacanagem! Vem mesmo, próprio! É isso! Ó, me amarro no rico ou sapiência, sinceramente cê não tem inteligência! Já não vai ser um MC diferente, mostro dicção, flamso, mestre cai também cadência! Essa aqui é a diferença de nós dois, e você é caguejão, não deixa o par de punga, você não é josu é! Pô, na minha frente tá te soltando a toda fé, por que você não aguentou? Não mandou pistola, ele que vim, que preste, ou pior Já o novice tá bem calmo, então Eu tô na fé de joa Entendeu, mano, pra boeta o mano Sabe que eu te mato na improvisada Já, eu que sou joa, mas tu que é o embece Que tá de mancada, pô Seu que não pega a visão, tá ligado, mano? Na moral, não se assemelho Fazer diferente, pegar um cajado aqui na rua Se fica falando muito cajado no teu joelho Tá ligado, mano, eu faço assim Não adianta apontar no sapatinho Olha só, meu mano, o novice te mostrando Que ele chega no talentinho Sabe pra onde você apontou Olha o que eu vou te falar A traqueia que você apontou É essa que eu vou cortar Você tem a fé de joa Só que agora, eu vou ter que falar Entende agora, que eu vou ter que te explicar E vou responder pra lá Você é Jesus, eu sou João Batista Só que eu te mato na improvisada Eu tô vendo o futuro, o páreo é duro E eu te batizo em porrada Entende, muita referência Pra poder te responder Você falou que saca o cajado Quero ver o que você vai fazer Ele falou que tá com o cajado Agora eu respondo sacanagem Ele vai partir meu clano Pro lado é cultura, pro outro é mensagem Muita resposta no grito pra te entregar Acho que você fez feio Não tava no meio Aqui eu vou te matar Você é o Daniel Na cova dos leões Só que eu vou ter que falar Você sobrevia o leão de lá Só que eu sou o leão de Judá Muito fácil responder Já responde o seu round Acho que você é fraude Do terceiro round Achou tu sacara com balde Barulho pra batalha É isso E porrada de quem começou Aê tropa Que começou por meu mano GB7 Rapaziadinha Só quem achou Que meu mano GB7 Levou nessa batalha Faz barulho Mas quem gostou das rimas E desempenho Do meu mano Novaice Faz muito barulho Novaice pela plateia Meus jurados em 3, 2, 1 Novaice pra próxima família Com salva de palma Pro meu mano GB7 Tropa Com salva de palma Com salva de palma